Agora, Renato, tu sabe uma coisa que é chata pra caramba, mas é um saco, é um saco. É você ter pessoas muito boas, muito capazes, mas que não tem tanta maturidade emocional pra lidar com a situação. Então, a prova tá chegando e aí entra aquele descontrole geral. A galera fica assim nervosa, o que é normal. Nervosismo é algo normal. Mas parece que o pessoal da área da psicologia não admite isso, não tolera. Então, eles ficam frustrados com isso e gera aquela coisa, tem uma abordagem X, Y, Z. Não preciso de psicoterapia. E quem tá nos assistindo tem que saber disso. Todo mundo precisa. Principalmente quem tá estudando pra concurso. A recomendação que eu faço é pessoal. Já fiz três vezes, vou fazer a quarta de novo. Vou mudando até encontrar um bom terapeuta. E a vida que segue, gente. É uma base, é uma solidez que você encontra pra aprender a lidar com ansiedade, com expectativas, com reprovações, com absolutamente tudo. Então, nós temos esse tipo de aluno que tem, na psicologia a gente chama de fator de neuroticismo muito alto. Essa ideia daquele neuroticismo é necessidade de controle. Então, geralmente aqueles alunos que têm essa... Esse não é nem nível de ansiedade, mas uma necessidade de controle muito alta, na véspera da prova eles tendem a quebrar. E alguns, meu amigo, quebram feio, quebram pesado. Então, gente que desenvolve alopécia, caspa, dores que você não imagina no corpo inteiro, gente que esquece. Pô, cara, Alisson, eu fui pra prova e eu percebi que eu não tinha... Viajei pro município e eu não tinha feito a inscrição no concurso. Isso vai acontecer. O que eu quero deixar bem claro é que essa situação do nervosismo vai fazer parte. Então, tem gente que passa com alopécia, com TDAH, com depressão, com esquizofrenia. Tem gente que passa com nervosismo. Tem gente que passa tudo quanto é jeito. E passa. O que importa é se manter em movimento. Faça psicoterapia. Não tem uma dica. Pô, toma um chazinho de caomila, maracujina que vai melhorar. Não. Aquele psicólogo que toma ciência disso e enfrenta de verdade, com a cabeça limpinha, mais organizada, ele tende a ter o melhor resultado. Vai ter gente fria. Vai ser um robô lá que vai fazer a prova. Ok, terminei. Vira pro lado. Próximo concurso. Mas nós normais que temos ansiedade, frustrações, desejos, vontades, a gente se imagina dentro do cargo. Na hora da prova, a coisa não acontece muito bem. Dá uma dor? Dá. Porque é um sonho que morreu ali. Mas a gente aprendeu alguma coisa. E esse aprendizado serve pra próxima, e pra próxima, e pra próxima. O que todo mundo que passou em concurso na área da psicologia tem em comum. Movimento. Não é ter passado no primeiro concurso ou no décimo, não tem uma regra pra isso. Mas todos se mantiveram em movimento. E ao longo desse processo, essas estruturas cognitivas foram amadurecendo. Eu tenho ansiedade? Tenho. É minha ansiedade de estimação? Não, não é minha ansiedade de estimação. Vou tratar? Vou. Vou pra prova com ansiedade? Vou. Vou passar? Vou. Funciona assim. Vamos lá. Vamos lá.